Foi bem jogado, bons passes. Quando você diz bem jogado aqui, o pessoal soube se movimentar? Se movimentar, poucas faltas, bola rolando com bastante tempo, toque de bola, erraram poucos passes. Só que não teve agressividade, né? No futebol tem que ter agressividade. Um time que tá precisando fazer gols, eu acho que o Fluminense vai atacar bastante no segundo. Teve boa forma, faltou um pouquinho do conteúdo. Eu acho que, assim, analisando os interesses, eu acho que o Fluminense foi melhor. Porque o Fluminense não sofreu nenhum ataque perigoso no primeiro tempo e vai tentar agredir no segundo. O Corinthians jogava em casa, poderia ter agredido mais. O Gaciba fez uma reivindicação aqui que é...